Temos a satisfação de anunciar o início do seminário Segurança no Trabalho Rural, que compreende o Programa do Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui realizado por meio da Escola Judicial do Tribunal, e também com a coordenação da gestão regional do Programa do Trabalho Seguro. Nós informamos como a praxe da escola, no transcorrer desse seminário, será passada uma lista de frequência, você deverá assinar. Se o seu nome não tiver, coloque o seu nome ao fim da lista e assine, indique a sua matrícula, e a comprovação da participação vai automaticamente para os nossos assentamentos de forma online. Bom, a mesa de abertura é assim composta, a Excelentíssima Senhora Presidente do Comitê da Ordem Social do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Desembargadora Maria Cristina Fisch, que representa também a presidência do Tribunal. Sua Excelência é o Conselheiro da Escola Judicial, desta Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Desembargadora Armando Augusto Pinheiro Pires. Suas Excelências, gestores regionais do Programa Trabalho Seguro, Juiz do Trabalho Roberto Veira de Almeida Rezende e Juiz Renato Salvino Carvalho Filho. E representando a Associação dos Magistrados Brasileiros neste evento, o Sr. Juiz do Trabalho Antônio Pimenta. E já presente. Ah, Isabel Romeu, pô, a gente vai fazer a apresentação da Mátria também, por gentileza. Essa é a mesa de abertura e a seguir será feita então o início das palestras. Com a palavra, a Sra. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Boa noite a todos. Obrigada pela presença neste evento. Como foi dito da tribuna, trata-se de um trabalho, de um programa de dinheiro seguro e feito pelo TST. E cumprindo a programação anual, nós vamos fazer esse seminário sobre trabalho seguro rural. Muito obrigada a todos. Obrigada pela Escola Judicial, Desembargadora Ana Augusto Perno Pires. Boa noite a todos. Eu represento aqui a Escola Judicial. Estou substituindo a diretora linda, Jack Chuk. E fico muito contente de ter esse tema envolvido aqui na nossa grade de cursos, segurança no trabalho rural. Eu falo isso porque, desde a época que eu entrei na magistratura, percebo que o trabalhador rural, realmente, ele fica à margem do direito, propriamente dito. E, se fica à margem do direito, imagina a segurança do trabalhador rural como fica. E, quando eu entrei na magistratura, eu tive a oportunidade de participar também de um simpósio promovido pela 15ª região, no Campo de Jordão. E, desse simpósio, fazia-se uma avaliação, em ló, das condições de trabalho e da esperança do trabalhador rural. E, naquela época, realmente, estava iniciando a magistratura e percebi que era um trabalhador, realmente, que precisava de ajuda, precisava da ajuda das instituições, das políticas públicas. E me interessei bastante por esse assunto e aquele simpósio me engrandeceu o meu conhecimento. E, um detalhe, uma coisa que passou nesse simpósio foi uma entrevista que fizeram com um trabalhador rural, chamava-se João da Silva. Então, se fez-se lá uma pergunta sobre a origem, sobre a história e tal, e, no meio da entrevista, perguntaram para ele se ele era um trabalhador daquele canavial e se ele era uma pessoa que tinha registro em carteira. E ele respondeu para o repórter, não, eu não tenho registro, eu sou anônimo. Então, ele dizia, eu sou autônomo, mas ele era anônimo mesmo, porque ninguém o conhecia, ele passava despercebido, uma pessoa que a gente percebia que era humilde. Então, esse tema que é colocado hoje, embora nós não tenhamos, assim, uma vivência diária, propriamente dito, é algo que São Paulo, vamos dizer, preponderantemente, não atua com o trabalhador rural, com exceção feita algumas comarcas, talvez, Suzano, coisas nesse sentido. É algo que a gente precisa ter conhecimento e precisa atuar também em termos de incentivo e em termos de cultura jurídica. E é uma oportunidade que a gente tem, acredito que o doutor Glaucio vai nos abrilhantar aqui com o conhecimento que tem, não só na teoria, mas na prática também, pelo que eu já estive conversando. E quero agradecer a todos pela presença e que desfrutem desse tema e do conhecimento do doutor Glaucio, depois, posteriormente, do doutor José Antônio, e, finalmente, pelo palestrante Cristiano Lourenço. Muito obrigado. Muito bem. A mesa se manifestando. Apresentando já de imediato o nosso primeiro palestrante, no currículo, e o doutor, já vamos avisar para ele também, que nós resumimos bastante, tentamos ao máximo, para sermos mais objetivos. Procurador do Trabalho, doutor Glaucio Araújo de Oliveira. Ele é chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Dona Região, nesse bienio 2013-2015, Dona Região, Paraná. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho e atuação na área portuária e aquaviária. É mestre em Direito Socioeconômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, e é doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social, Universidade de Barcelona. A mesa vai se desfazer para acompanhar com mais conforto aqui a apresentação, e já passamos a palavra para o doutor Glaucio Araújo de Oliveira. Primeiramente, boa noite, excelentíssimos magistrados do TRT da Segunda Região, São Paulo, servidores, advogados, estudantes, senhoras e senhores, agradeço o convite feito pelo doutor Roberto, convite feito pela Escola Judicial. Tenho acompanhado no TRT da Nona a atividade intensa da Escola Judicial. Nós, no Ministério Público, temos a Escola Superior, do Ministério Público da União, e envolve membros do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público Distrito Federal, e temos um calendário extenso de atividades. E vejo com alegria o desempenho das escolas judiciais, tenho sido convidado para participar de alguns eventos, e acho importante essa participação do magistrado fora dos gabinetes, ter conhecimento da realidade de um canavial. Claro que não vai, aqui, TRT da segunda região, me parece que não há a intensidade de atuação no trabalho rural, nesse setor sucralcoleiro, como há na 15ª região, mas é interessante essa vivência do magistrado mais próximo da realidade do trabalhador. Cito o caso do Porto de Santos, que eu tive uma atuação ali por dois anos, e é importante o magistrado dominar pelo menos um pouco aquele ambiente. Essa área portuária, acho que é a mais complexa que tem. Então, às vezes, facilita até na hora de uma instrução probatória ter o conhecimento, pelo menos um pouco, das práticas adotadas. A experiência que nós tivemos, eu e meus demais colegas na procuradoria, eu estou lotado em Curitiba, na capital, e me aventurei em algumas forças-tarefas pelo interior de Pernambuco, no interior do Paraná, e tive essa grata experiência de constatar essa atividade tão árdua do Boiafria, no corte da cana. Eu acho que tem uma decisão bem emblemática do TRT da 15ª, que veda o salário por produção. Eu, particularmente, eu condeno essa forma de remuneração. Primeiro que a pesagem é feita por amostragem. Depois criam-se critérios por metro, estéreo, eu nem sei, não lembro mais. Mas, enfim, para quem não tem muita familiaridade com o tema, a tonelada da cana cortada, há um tempo atrás, estava por R$ 2,80, R$ 2,00, alguma coisa. Há 10 anos, o trabalhador conseguia cortar 10 toneladas. Já era um trabalhador razoável. As mulheres, não há tanto interesse do setor, porque exigem um esforço físico, e a produtividade é de acordo com o peso. Mas, hoje, já existem trabalhadores que estão cortando 20 toneladas por dia. E a pergunta que eu faço, geralmente, é quanto o senhor acha que ganha, qual é o preço da tonelada cortada? As pessoas, geralmente, erram, R$ 50, R$ 20, R$ 20, e, se ele corta tantas toneladas, aí ela chegou em um valor próximo. Enfim, tem também o lado do empresário que ele vai dizer, mas, se o trabalhador receber um salário fixo, ele vai cortar, vai ficar de papo, não vai cortar, não vai produzir. Agora, eu acredito que nós temos que buscar uma alternativa. Não dá para penalizar o trabalhador. Se os senhores tivessem um contato com os trabalhadores após o encerramento do corte, num dia de sol, no interior de São Paulo, posso pegar como exemplo, é lastimável o estado físico deles, deplorável. E penso eu que um trabalhador desse consegue se sustentar nessas atividades por, no máximo, 10 anos. Há muita rotatividade. E agora, é claro, com a automação, com as máquinas, há essa substituição gradativa da mão de obra braçal. É claro que, em terras acidentadas, ainda a mão de obra vai prevalecer. Mas, antes de iniciar a minha apresentação, eu tenho alguns vídeos, uns três, quatro vídeos, que é só de uma operação lá no Paraná. Eu vou focar mais a atividade em relação à segurança do trabalho no tocante ao transporte da cana, os excessos cometidos pelas usinas, que são as proprietárias dos caminhões, ou, às vezes, são caminhões terceirizados. Mas, antes de iniciar o trabalho, eu reforço essa forma de atuação de você se deslocar até o local do evento e tomar conhecimento. Então, o juiz do trabalho que se encontre na região litorânea, por exemplo, vai ter que se familiarizar com a atividade portuária. no interior de São Paulo, por exemplo, na 15ª região, pega ali a região de Ourinhos, porque o meu pai foi juiz do TRT da Segunda, há muito tempo, mas... E depois ele foi para a 15ª. Então, eu conheço mais ou menos a estrutura aqui do tribunal. Você não vai lembrar, é o Valdir Franco de Oliveira. Depois ele foi para a 15ª, e foi desembargador em 1993 e aposentou em 1996. Mas foi juiz em Ourinhos, que tem uma atividade no setor sucroalcoleiro, muito forte ali, e eu lembro que eu era estudante e assistia às audiências com os boias frias, postulando aquelas verbas que a gente já conhece, horas em tínere, horas extras, adicionais e tudo mais. Enfim, eu acho que o Ministério Público, nesse sentido, ele está buscando uma aproximação com a realidade, e eu gosto de fazer esse trabalho, de verificar como se desenvolve uma atividade em uma fábrica, no campo também, atividade portuária, trem, quer dizer, eu já fiz de tudo, já andei de trem, já andei de navio, e aeroporto, para ver aquela época que tinha a questão da jornada dos aeronautas, e também as condições dos aeroviários, eu acho que fica mais fácil você lidar com isso. Então, eu tive essa experiência, e acho que vou tentar transmitir para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri. Bem, começando. Nosso país, infelizmente, as coisas dão certo quando você tem uma fiscalização efetiva. Que bom, isso acho que a gente já viu, vários comentários, que bom se todos os órgãos públicos fossem competentes, como a Receita Federal é. Como dá certo? Eu acho que toda malha fina já faz uns três anos, porque eu faço, dou uma aula uma vez ou outra, aí faz um cruzamento das universidades, e eu acabo esquecendo. Mas nem me preocupo mais com malha fina. Mas o que acontece? Tendo em vista a fragilidade dos mais diversos órgãos públicos, e a fragilidade do Ministério Público também, nós nos aventuramos, então. Eu acho que aqui em São Paulo não difere do Paraná e de outros estados a fragilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Você requisitar uma fiscalização para um auditor fiscal do trabalho, e nada contra o auditor, e sim contra o sistema. No Paraná está demorando um ano, seis meses, se é um caso urgente, eles atendem, claro, com maior boa vontade, mas estão se aposentando, e não há concurso público. E o que nós estamos fazendo? Estamos criando outras ferramentas, outros mecanismos de atuação. Então, no Paraná nós temos um site do tribunal em que nós fazemos as buscas pelo reclamado, e depois, por tema, faz um filtro. Então, você consegue já buscar a lesão coletiva sem precisar fazer a fiscalização. A fiscalização vai ser a última das últimas alternativas. Por quê? Porque eles não têm estrutura. Aí o que acontece? O Ministério Público, ele começa a fazer as fiscalizações, porque não vai ficar dependendo do Ministério do Trabalho. Por isso que agora nós temos engenheiros, nós temos um contador, nós temos um especialista em determinada área, e justamente porque os órgãos de fiscalização não atuam. No caso dos motoristas, é a mesma coisa. Nós temos um programa que se chama Carga Pesada, que era em relação à jornada dos caminhoneiros. Aí o procurador que está aqui se dirigia com a Polícia Rodoviária Federal nos postos policiais, para fazer a chamada blitz, para verificar se estavam cumprindo os intervalos, tempo de direção, tempo de descanso. O que eu constatei? De cada 10 caminhões parados, 4 ou 5, estavam com problemas banais, sem disco, tacógrafo quebrado, disco dobrado, agulha, problema na agulha, ou então tinham lá 5 ou 6 caminhoneiros assinando o disco, quer dizer, ou não assinando, você não tinha como fiscalizar o tempo de direção, a jornada do caminhoneiro, já começava por aí. Só que é uma fiscalização muito cansativa, porque a Polícia Rodoviária, quando ela para o caminhão, ela já vai ver o pneu, ela vai ver a documentação. Então, teve um dia que a Rede Globo foi acompanhar, saiu muito bonito no jornal das 19 horas, tem aquele jornal, só que a tarde inteira nós fiscalizamos 2, 3 caminhões, porque deu maior confusão em cada caminhão que você parava, mas a reportagem, a mídia foi boa, a sociedade viu o trabalho, mas, em termos de efetividade, de fiscalização, foi zero, foi nulo. Então, nós começamos aqui com esse problema dos tacógrafos. Eu vou mostrar logo adiante, eu não sei se já é o nosso primeiro vídeo, é esse mesmo, que é um caminhão de uma usina, que só pelo volante ali vocês já viram, que é um caminhão velho, um caminhão em péssimos estados. Então, esse aqui é um exemplo típico de descaso empresarial, uma usina que está passando por dificuldades, o IPVA dos caminhões estava com 3, 4 anos já de atraso, pneus, carecas, caminhões, eles colocam uma trava no tacógrafo, você não consegue nem fiscalizar. Eu falei, como eu vou fiscalizar se eu não consigo abrir o lacre ali do cofre, eu acho que é cofre que eles chamam, que está o tacógrafo dentro. Então, a fiscalização já começa a emperrar nesse sentido. E, se você for analisar, eu fui fazer essa inspeção nessa usina, mas eu estava com esse viés de patrulheiro, aí comecei a verificar as condições dos veículos. Nessa inspeção, daí eu percebi, eu quero ver qual é a tonelada desses caminhões, daí fui na balança, depois vou mostrar para os senhores ali adiante, eu fui descobrindo as irregularidades na parte veicular dessa usina. Aqui a gente faz uma leitura, eu aprendi a ler o disco, que você consegue ver pelos riscos da agulha, você consegue ver o tempo de descanso, a velocidade do caminhão, quanto tempo ficou rodando. E essa foto é fruto dessas operações que foram feitas com a Polícia Rodoviária Federal, aí depois instaurava-se um inquérito na Procuradoria, chamava a transportadora. A nossa intenção era sempre pegar as transportadoras maiores. O problema são os autônomos, tanto que a legislação do motorista e de jornada, uma pressão muito grande no Congresso dos empresários, e dos autônomos que querem ter uma liberdade de poder ganhar, poder produzir mais, sem respeitar esses intervalos de descanso. E durante essa operação com a PRF, nós apresentamos um questionário. E fazia um levantamento do perfil dos caminhoneiros, dos motoristas, porque também tem motorista de ônibus, aqui foi mais caminhoneiros mesmo. E tinha uma pergunta que envolvia a utilização de substâncias químicas. E ficou interessante as respostas pelo seguinte. O questionário, ele vinha com uma primeira pergunta enfrentando esse tema de substância química, e ela era a última da folha. E a próxima pergunta era no verso. Então, quando ele respondia essa última pergunta, ele não tinha noção do que vinha pela frente. Então, essa última pergunta da primeira folha era com que frequência ele utilizava substâncias químicas. Aí ele respondia, nunca. E, em seguida, se ele tinha conhecimento de algum colega que utiliza substâncias químicas. Ele colocava, sim. Quer dizer, se tivesse dois colegas ali, um estaria respondendo para o outro. Então, é uma triste realidade, isso que eu estou falando para os senhores, os senhores já têm, já têm domínio público, o risco que nós corremos nas estradas. Eu tenho uma implicância com essas resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, depois vou mostrar algumas ali, mas nós não vamos entrar em detalhes, porque é muito técnico. Eu só vou abordar o que é absurdo, o que é a beira, sim, a ilegalidade ao extremo, só para despertar os senhores, e que a gente saia aqui com um pouco mais de atenção nas estradas, principalmente quando nós estamos com nossas famílias. Eu, por exemplo, descida de serra e indo para o litoral, eu não ultrapasso o caminhão com container para o lado de fora. Sempre tem um container caído. Então, a dica que eu dou é essa, não ultrapasse por fora, porque, às vezes, tem a castanha, que eles chamam, e tem caminhoneiro que não prende o container, porque, se cair o container, cai só o container e não danifica o caminhão. Então, o certo é que tem a castanha, porque, se capotar, capota o caminhão e o container. Mas eu espero terminar a curva, depois eu vou. E o que está acontecendo hoje? Nas reuniões que eu tenho com a Polícia Rodoviária Federal, eles dizem que o setor empresarial pressiona muito por inovações. Inovações em que sentido? Aumentar o tamanho da carroceria dos caminhões. Então, depois eu vou mostrar para os senhores, até as engenharias que estão aparecendo, caminhões de 30 metros, e em pista simples, é complicado. Você tem que ter carro popular, não sei se consegue ultrapassar. Mas eu fiz questão de colocar esse questionário demonstrando o quanto é difícil você fazer o levantamento com entrevista pessoal. As pessoas não vão abrir o jogo, ainda mais se tratando de Ministério Público e Polícia Rodoviária, no posto da Polícia Rodoviária. Aqui já trago os dados do anuário de acidentes do INSS, 2012. O transporte de cargas se destaca ali já na tabela, com os maiores índices de acidentes. O Estado de São Paulo vem aqui já, o transporte rodoviário de carga também, e a gente vê na televisão toda semana. Quem não tem na família aqui, ou quem dos presentes não tem algum familiar que tenha sofrido algum acidente, até porque o tráfico rodoviário hoje é considerável. Eu não sei como é que os senhores vão para o litoral nos feriados, cinco horas, seis horas, porque Curitiba, apesar de ser uma capital, as distâncias para nós são em tempo bem menor. A gente consegue... Eu levo 15 minutos da minha casa para o trabalho, meia hora, seis horas da tarde, alguma coisa assim. Então, estou mal acostumado. Lá nós não temos ainda o motoboy buzinando toda hora, em todo instante. Ele passa ali e tal, mas nós não temos ainda. E tem o transporte coletivo. Mas o curitibano... Depois, quem quiser, eu dou um vídeo do curitibano no WhatsApp, do Diogo, que é aquele comediante. E o curitibano não anda de ônibus, porque ele acha que é brega, ele anda de carro só. Não tem isso de andar de ônibus. E também o tempo. Às vezes, você está... O Curitiba muda muito o clima. Então, você tem que andar com um monte de roupa, porque fica calor, fica frio, chove. Mas o curitibano sempre tem uma desculpa para não pegar o ônibus. Essa que é a verdade. Aqui, estou colocando algumas práticas que acabam piorando já essa situação calamitosa em termos de observância, as normas de segurança do trabalho. Terceirização da frota. Voltando ao setor sucro-olcoleiro, eu observo que, às vezes, para você atender a safra, ali tem o pico da safra, às vezes, também, você tem que colher e você tem que moer, terceirizam a frota, pegando caminhões velhos da região. Essas pessoas aceitam esse serviço e se contam com a sorte nas estradas. Eu acho que tem aquele segundo vídeo, se puder pôr aí, pode pôr em cima desse mesmo, que eu acho que já é o do caminhão mais simples. Tem que passar a baralco? Isso, eu vou passar a baralco. É esses fordinhos, de fábricas não usam o tacógrafo. Ele alega que não há necessidade de tacógrafo. Esse fordinho é maluco, eu só tenho o tricado para cima, não tem toquinhas, não tem. Existe uma resolução no CONTRAN, não lembro o número, acho que é 210, 211, não lembro agora, que disciplina. Abaixo de 4,5 toneladas, não há necessidade de tacógrafo. E os caminhões que foram fabricados antes de 1991. Você presta serviço de terceirizado lá para Sabaralco? Quer dizer, é uma contradição tamanha, porque quanto mais velho, viram a legislação de trânsito no país, como é que é no nosso, é diferente dos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Aqui, quanto mais velho, você paga menos. Você tem isenção de IPVA, você paga menos impostos. Quer dizer, nos Estados Unidos, um carro antigo, você paga mais. E essa resolução, ela disciplina dessa forma. Se for até 4,5 toneladas, a partir de 1991. Se for antes, não precisa de tacógrafo. E ele alegava, esse caminhoneiro, que ele não precisava usar o tacógrafo. E a polícia rodoviária estadual, que estava junto, não sabia também. Eu não tenho como saber de cor nessas resoluções, mas eles deveriam. E nessa situação aqui, dessa semana de fiscalização, os caminhões trafegavam de propriedade da usina, os caminhões mais novos. E eu sabia que eles estavam com o IPVA vencido. E é óbvio que a polícia sabe também. Só que eu acho que ali eles já têm um acordo, porque é em uma cidade interior. Então, pega-se 10 quilômetros, 20 quilômetros de rodovia asfaltada. Estavam em situação irregular os caminhões e permaneciam assim. Logo adiante, eu vou mostrar. Nós firmamos um TAC com essa usina. E logo depois que a gente firmou um TAC, teve um acidente com o caminhão deles. Transporte noturno, a resolução 211 do CONTRAN. Essa usina, na época de pico, trabalha-se 24 horas, principalmente pegando a cana que está cortada para levar para a usina. E muitos das usinas que são fiscalizadas, elas não têm autorização para fazer esse transporte noturno. Mas estão fazendo porque não há fiscalização. É aquele problema de ausência da presença do Estado fiscalizando essas normativas de trânsito. Agravando a situação, pista simples. Também tem aquela situação que acaba a cana, que acaba caindo na estrada, e depois passando o carro, e vai deteriorando o asfalto. Piora-se, então, a pista, o rolamento, como dizem, e também aumenta a possibilidade de acidente. E o aumento do tráfego rodoviário. Isso é evidente, que de 10 anos para cá, 15 anos para cá, há um universo de veículos consideráveis. Teve uma palestra da Renault, há duas semanas, lá em Curitiba, que é a sede em São José dos Pinhais, na Renault, e o vice-presidente, um senhor bem disposto, já casou com brasileira, porque o estrangeiro gosta de casar com brasileira. Ele falou, casei com uma brasileira, moro no Brasil há 20, 30 anos, alguma coisa assim. E ele me contou, comentando sobre a... Eles fizeram uma... Para pobre é um puxadinho, mas para multinacional, daí já é um projeto, é algo assim. Eles aumentaram a fábrica há dois anos. Eles estão fazendo um carro por minuto. Eu fiquei abismado com o volume de carros saindo da Renault. Imagine, então, onde é que nós não temos rodovias? Não se criam rodovias? Então, o tráfego rodoviário tende a piorar. Eu acho que esse aqui já foi. Os senhores vão verificar adiante. Eu acho que eu vou para frente e depois vou voltar. Questão dos freios, regulagem dos freios. Se você aumenta a composição, que são as julietas, as julietas, eu vou mostrar aqui, as julietas são cada uma daquelas composições ali. Então, elas vêm com uma especificação. Aí, a usina determina ao caminhoneiro que ele aumenta as composições. No Brasil, a resolução do CONTRAN limita a 30 metros. Aqui tem mais de 30 metros. Essa foto é de Minas Gerais. Teve um colega que voltou agora, do Rio Grande do Norte, estão adotando essa prática. Então, eu acho interessante que vão adotando práticas absurdas no início e depois vai se familiarizando e vira o normal. Então, o que acontece? O sistema de freios, ele é readaptado para atender esse aumento de demanda. E quem faz isso? Quem faz isso é o próprio caminhoneiro. Ali no meio, bem no centro da foto, ele faz uma regulagem. Isso foi obtido, esse texto aqui, é de um colega de Uberlândia, que tem um trabalho extraordinário em relação a... a esse mesmo tema aqui, de carga excessiva no transporte da cana. Então, ele está colocando ali o que o motorista... as observações que o motorista passou para ele. A regulagem é feita por ele mesmo, não tem nenhum técnico, algumas voltas a mais, ou menos no parafuso ali. E, se tiver uma situação emergencial, joga o caminhão. Acho que ali... Consegue levantar um pouquinho? que bem embaixo ali é a passagem dele, que ele diz, a medida emergencial é jogar o caminhão no barranco. Então, é essa situação... Não tem problema. Não tem problema. É essa situação que nos aguarda nas estradas. Aqui, a regulagem que eu falei. Aqui é outra preciosidade que eu descobri, em termos de negociação coletiva. Aí, intitulei ali de auxílio, banguela. Vocês adotam esse termo também, banguela? Para soltar o carro? Agora, os carros são automáticos, a maioria, mas o mecânico você põe no ponto morto. Então, os motoristas recebem, tem uma cláusula convencional, que eles recebem uma gratificação, desde que ele transporte mais carga, no menor tempo possível, e economize combustível. Como é que você vai fazer isso? Se aumenta o peso, é óbvio que vai gastar mais combustível, principalmente na subida e tudo mais. Para você economizar combustível, só pode ser na banguela. Então, por isso, eu apelidei de auxílio banguela. Acho que teve uma época que as companhias aéreas estavam fazendo isso, uma campanha. Tem até hoje, mas, no início, para nós, que somos leigos em aviação, soava um tanto estranho. Como é que vai economizar lá em cima o combustível do avião? Mas aqui é uma fórmula explosiva, até nem perigosa, de você querer conjugar o aumento do transporte de carga com a economia de combustível no setor sucro-alcooleiro. Aqui, no aspecto das autorizações, o que se constata é, muitas vezes, o que está no papel não é o que se pratica. Muitas vezes, não há as autorizações competentes, por exemplo, para transporte noturno. Também em relação a cargas, em relação à composição e ao cavalo, o truque. Enfim, ninguém faz esse tipo de fiscalização. A polícia rodoviária... Tem alguns até que nem pegam, passam pelo asfalto, só estradas, são vias públicas, mas estradas de terra, então não há fiscalização alguma. E aí aparece um procurador do trabalho lá para querer verificar essa parte de legislação de trânsito. Há uma discussão muito grande, geralmente, com os usineiros, quando envolve o transporte, que é em propriedade particular, mas eu posso adiantar, porque daí eles dizem que não precisam respeitar a legislação de trânsito, estão na propriedade deles. Mas quase todas as situações, eles avançam em vias, que sejam asfaltadas de terra, mas que são vias públicas. Então, se ele está em via pública, ele tem que respeitar o código de trânsito. E há esse mix de estrada de terra e asfalto. E também eles têm, tendo em vista essa peculiaridade no transporte, geralmente você pega ali 10 quilômetros de asfalto, 20 quilômetros, então é um espaço muito curto para a fiscalização. E, às vezes, a fiscalização também não faz vistas grossas, que é o que nós estamos constatando lá no interior do Paraná. E tem aquele agravante da alteração das julietas, porque seria a legislação, pelas resoluções do Conselho Nacional, com o Tram, seriam três composições. E agora estão fazendo cinco composições. Isso em uma pista simples e à noite. Imagine que surpresa agradável. Você começa a ultrapassar o caminhão, aí você vê que você não está nem na metade do caminhão ainda. Carro popular nem se atreva. Aqui, uma espécie de modelo de autorização. O que eu constatei nessa documentação é que eles não tinham autorização para o transporte noturno. Sei que não dá para enxergar nada, mas é uma autorização de trânsito. Eu não tenho receio de contar o modus operandi em uma investigação. Porque, às vezes, é claro que tem situações, às vezes, que eu acho que não se deve. Por exemplo, a Polícia Federal, às vezes, aparece vídeo no aeroporto de Guarulhos demonstrando como eles fazem para descobrir onde tem entorpecer. Acho que não é o caso. Mas aqui, o que a gente faz? Como é que eu vou saber quantas toneladas tem em determinado caminhão? Não tem balança rodoviária. São pouquíssimas as balanças nas estradas. Não sei, no interior de São Paulo, que tem agora as melhores estradas pedagiadas, não sei se há um controle efetivo, mas a realidade do país é essa. Não existem balanças rodoviárias. Então, o que nós fazemos? Eu vou para a balança da usina. Porque, quando chega o caminhão do campo, passa pela balança, e aí eu pego o que eles chamam de home maneio, ou esse controle de movimentação de cana. É fácil. Você vê, na inspeção que eu fiz, o limite legal são 74 toneladas. Eu consegui chegar a 96 toneladas. Então, eu já estava desrespeito, mesmo com o pneu careca, sem o tacógrafo, o excesso de peso, sem autorização para trafegar à noite, e em pista simples. E aqui eu vou passar para os senhores a tabela, a tabelinha que o colega de Minas, ele pegou lá na região do Uberlândia. Vejam ali o peso encontrado. O recorde foram 153 toneladas. Sempre o limite 74, que é o tremião. Então, deu mais que o dobro. Geralmente, na Julieta, estava dando 30 toneladas, 32 toneladas. É que aqui, eu peguei tremião, três caminhões, três Julietas, e aqui ele pegou com cinco. Então, dá uma ordem. Então, a prova é produzida pela própria usina. Não se questiona daí, porque poderia se questionar na balança rodoviária a aferição, se o equipamento foi aferido pelo Inmetro e tudo mais. Mas aqui eu pego do próprio usineiro. Então, fica tranquilo. Aqui algumas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, que são as principais. Aqui fala das combinações de veículos de carga, o CVC, que é o tremião, 72, 57 toneladas. Tem que ver se o caminhão tem tração dupla. Tem várias questões bem técnicas. Eu não decorei isso e não faço questão de decorar, porque, quando eu for para uma operação, daí eu vejo lá. Até liguei para a Polícia Rodoviária Federal só para saber se essas resoluções estavam ainda em vigor. O que eu percebi, que teve uma alteração, essa é uma outra resolução, que ela fala ali, o comprimento máximo de 30 metros, essa parte que é interessante, e também das 74 toneladas, peso bruto total combinado. O que eu percebi, que teve uma alteração, uma resolução nova agora, não sei se os senhores já perceberam, às vezes o caminhão está preso no posto policial e ele tinha que fazer o transbordo da carga. Vamos supor lá, passou com 80 toneladas, superou 6. Então, para continuar a viagem, ele tinha que descarregar uma parte. E agora vem uma resolução nova, e, em síntese, é o seguinte, é o jeitinho brasileiro. Permite-se, então, um desconto de 10%, de 12%, paga a multa, mas pode continuar, alguma coisa assim. Foi feito mais ou menos assim. A resolução eu trouxe só para demonstrar ali, por que eu falo 74 toneladas, e, nessa operação, no interior do Paraná, eu ligava para a polícia rodoviária, tinha uma consultoria online, e eles me davam as resoluções que se aplicavam a cada caso. Então, ficou bem fácil. Esse é o trevo da usina, olha o risco que se corre, ainda mais à noite, se for, que daí não tem nem a iluminação do caminhão. Esse é o famoso tremião, que não tem mais nada de tremião. Aqui, uma outra autorização. Essa é uma outra resolução, também, do CONTRAN. Aqui nós temos um acordo do TRT da terceira região, que é bem interessante, e trata justamente da aplicabilidade da NR31, em termos de limites máximos de peso, e dimensão dos caminhões. Pois, quem quiser, eu passo o número para ter... Eu tenho o inteiro teor desse acordo, vou deixar o meu e-mail para quem tiver interesse, mas essa é a primeira decisão interessante em relação a esse tema. Ele está em foto, o e-mail que me mandaram era em foto, então, não tinha como trabalhar, e também meus dotes de informática não... Eu estou pedindo para os meus filhos já. Esse PowerPoint se perde muito tempo. você não demora mais para montar o esqueleto do que o conteúdo da apresentação, porque tem foto, tem vídeo, tem formatos distintos, mas essa é uma decisão... Confirmou a sentença de primeiro grau, também limitando e impondo algumas restrições a usina, atendendo justamente essas normativas de trânsito. Eu acho que aqui tem aquela última, mas é mais um vídeo. Tem no YouTube, se colocarem lá, acidentes, caminhão de cana, tem um vídeo de cinco minutos, mas eu vou poupá-los, que tem vários caminhões. Esse caminhão é 94 toneladas, 90 toneladas. Passa pela balança aqui, ficava ali na balança, ali dentro. Olha o outro que está chegando ali, olha que coincidência. Um está puxando o outro, o outro está engatado atrás, quebrou o caminhão. Então ele está vindo assim, deram uma improvisada e eu tenho uma entrevista com o motorista, eu perguntei para ele qual que era mais ou menos o peso dele, ele falou 70 toneladas. Ele estava bem... Mas eles sabem, na balança toda hora passava, 80 e pouco, acima de 74 era tranquilo. Essa é uma usina que está com problema financeiro grave e parte do meio ambiente do trabalho é lastimável. Tem até aquele lago com os resíduos, nós pedimos para fazer, eu voltei aí, depois de um ano, eu voltei para verificar se estavam cumprindo o tema da justiça de conduta. Depois de um ano, eles tinham que ter feito uma cerca, porque à noite a pessoa poderia cair nesse lago e morrer afogado. Tem alguns históricos. E eles sequer fizeram isso. Quer dizer, estava em uma situação bem... E o proprietário tinha falecido, os filhos estavam começando a tocar, mas não se justifica, total descaso, porque uma cerca é algo barato. Aqui, NR31, eu não vou entrar na discussão que pode ser travada se se aplica ou não ao motorista de caminhão. essas normativas, mas naquele acordo do TRT da terceira região, que é a nossa referência hoje em relação ao tema, se aplicou, dizendo das obrigações do empregador em relação à segurança do trabalho. Às vezes estão querendo limitar essa NR a máquinas e não a caminhões. A discussão mais ou menos travada segue esse raciocínio, que ali não há veículos, só máquinas. Vamos adiante. Ah, sou eu, desculpe, fiquei viciado do vídeo. Eu acho que era isso aqui. É que nós pulamos aqui, eu acho que, quer ver? Mas é a NR31. Aqui o vídeo. Aqui a mesma coisa, a NR31, Armas de Segurança e Saúde do Trabalho. Esse aqui é o termo da justa de conduta, o aditivo que foi feito. Um texto bem genérico. Veja só o absurdo. Abster-se de trafegar em vias públicas que estejam de desacordo com o Código de Trânsito. Muitos dos nossos termos de ajuste de conduta repetem a legislação. Aí a gente depõe o quê? A gente depõe a multa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Porque a PRF, a multa, eles me falaram, a multa por irregularidade no tacógrafo era R$ 186, R$ 180, alguma coisa. Então, é uma multa baixíssima. Então, é melhor você não deixar o tacógrafo de forma irregular do que se sujeitar à questão de jornada, uma hora extra e tudo mais. Agora, eles estão, tem uma empresa, ela levou lá na procuradoria para nós discutirmos, é um tablet, esses tablets baratos de R$ 200, R$ 300, e tem um programinha. E é bem didático. Então, é fácil para o caminhoneiro manuseá-lo. Então, ele aperta, tem lá um cafezinho que é a hora do intervalo. Tem lá, acho que um desenho com sono, a hora dele dormir. Então, ele vai, e aí tem um chip de uma operadora de telefone, celular, e eles acompanham. Então, isso é justamente para não gerar desrespeito à lei da jornada do caminhoneiro. É bem simples, eles foram lá tirar umas dúvidas com a gente e tal, eu até tenho uma consultoria de graça, na verdade, porque eu falei, tem que mudar isso, o sistema tem que ser seguro, e eles estavam com a pretensão de apresentar no TRT da Nona para saber se tinha boa aceitação. Eu iria pedir para que eles apenas tornassem o software livre, porque a ideia era interessante, mas eu acho que ali tem um viés comercial ali na história, mas tudo bem, eu tentei auxiliar para ter essa ferramenta para os empresários, os bons empresários que querem cumprir a legislação. Ali, no item 4.1, disponibilizar o livre acesso aos discos de tacógrafo, o que corria nessa usina é que eles estavam trancados, e a chave estava como um departamento para você poder abrir o cofre onde fica o disco do tacógrafo. Então, não tinha como verificar quando é que foi trocado o disco, quais os limites de velocidade, o tempo de descanso do motorista. Ali também, que eles fiscalizem os veículos terceirizados, aqueles que não reúnem condições nos termos do Código de Transnacional, a responsabilidade é do do tomador de serviços, abster se trafegar em período noturno, eles não tinham autorização, uma coisa bem banal. A questão do limite da carga, 4.4, é perfeitamente possível, já que eles fazem com a experiência, eles sabem quando deu uma tonelada, tem o fiscal do campo, e eles sabem com várias, como é que eu posso dizer, montes de cana com características próprias, às vezes a cana está umedecida, às vezes ela está mais seca, às vezes está mais grossa, às vezes está mais fina, então ele sabe justamente quando deu uma tonelada. Ele também pode ter uma noção de quanto, porque o caminhão vai ser pesado depois que já fez esse trajeto, mas eles podem muito bem limitar na balança, que a carga não exceda muito o compartimento das julhetas. E ali depois eu aproveitei já a questão do limite da jornada de trabalho. esse aqui é um outro caminhão deles, mas nada ali. Estou deixando o meu e-mail, tenho algum material em relação a essa apresentação, outros temas também, afetos ao Ministério Público, tem bastante coisa. Eu sou especialista, como foi dito, já em trabalho portuário, fraudes e trabalho escravo, que é um tema que quem está estudando para concurso gosta, estudante também, tem graduação, gosta de trabalho escravo. Enfim, eu agradeço a oportunidade, espero que os senhores tenham aproveitado o conteúdo dessa apresentação. E quem quiser um material a mais, eu posso encaminhar por e-mail o TAC na íntegra, o Acórdão também, e outras apresentações que eu tenho em arquivo, que eu preparei, mas, em razão do tempo, também não dava para me alongar muito. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer pergunta. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Aproveitando que o procurador está aqui, nós perguntamos se existe alguma indagação a ser feita diretamente. Aproveitar que está dentro do tempo. no microfone, porque está aqui. Está aqui. Está aqui. Claro. Por favor, professor. A minha única pergunta é a seguinte. O trabalhador rural, ele tem esperança de dias melhores? bem, o que nós percebemos, por exemplo, o nordestino, ele nunca se acostumou com o sul, principalmente o interior do Paraná, nas regiões mais frias, e ele está se aventurando. Está sofrendo mais porque ele chega sem casaco, ele não tem casaco, chega de Havaianas. Então, ele não tem noção do frio, na verdade, mas ele tem vontade de trabalhar, de se dedicar. A família está o aguardando, ele fica em um período de safra só. As condições no setor melhoraram considerável, então você tem a mão de obra, claro que tem a mecanização também, tem a questão do impacto social, nós temos já uma tese que a gente entende que as usinas têm uma responsabilidade social, não é assim, você tem 10 mil homens e no ano que vem eu substituí pela máquina e como é que fica? Tem cidades que sobrevivem, nós temos no Paraná a cidade de Porecatu, tem a usina central, ela depende da usina. Se a usina substituir a mão de obra, a braçal pela máquina, vai ser um caos social. Agora, a situação do meio ambiente do trabalho teve um avanço muito grande, questão de instalações sanitárias móveis, água potável, gelada, fria, a cobertura para refeição, com assentos, isso o Ministério Público e o Ministério do Trabalho exigiam muito. Então, o trabalho no campo, hoje, você sempre vê lá uma lona de plástico, uma cobertura, até na beira das estradas, porque eu comecei a me questionar, mas a gente está exigindo lá na usina, lá no Canavial, e não está exigindo aqui no costamento da rodovia pedagiada. Então, é essa a tensão. E os alojamentos também, essa fiscalização, eu fui para o trabalho escravo, eu tinha um indício de trabalho escravo. Eram casas novas, eles se reformaram, algumas, outras eram novas, alugadas, com o número condizente, com os cômodos, a refeição, eles reclamavam, às vezes, da refeição, mas não era tudo isso. Então, o transporte adequado também, os ônibus, eu andei no ônibus com eles, tinham poucas reclamações. Então, a situação melhorou bastante. Agora, eu acho que o que eu sempre questiono é a forma de remuneração. Salário por produção ali, tem um lado do empresário, que ele vai dizer, mas como é que eu vou, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter um controle, eu queria outra situação, mas, você pagar dois reais, alguma coisa, pela tonelada, e sem pesar ainda, porque é no olhômetro, você tem lá, mais ou menos, uma noção, e é dessa forma que se remunera. Agora, em termos de EPI, equipamento de proteção coletiva, também melhorou muito, melhorou muito. Esse tema de segurança do trabalho em meio rural, na minha percepção, guarda alguma relação com o trabalho do menor. não sei como está hoje em dia, mas, há algum tempo atrás, eu participei de um seminário sobre trabalho de menores, e havia um índice grande de acidentes do trabalho em meio rural com crianças, algumas com dedos decepados, braços, alguns acidentes graves. na sua experiência, isso tem melhorado? Tem ainda se encontrado muito trabalho de menor em ambiente rural? E a segunda questão seria o seguinte, as estatísticas do TST, ali de 2012, 2011, eram de dois ou três acidentes a cada três ou quatro minutos, isso global. Nós não temos noção se no meio rural os acidentes são tão... Há tanto acidentes como no meio industrial e nos outros setores, se proporcionalmente esse dado é significativo em relação ao trabalho rural. Inclusive, mortes, a morte nesse mesmo dado, temos aí uma estatística de uma morte a cada três ou quatro horas no Brasil em decorrência de acidentes do trabalho. Em meio rural, há esses dados? Bem, o que eu posso dizer é, em termos de trabalho rural com empresas, deporte, atuando, o trabalho infantil, na verdade, é inadmissível. Os focos que o Ministério Público já constatou, de trabalho infantil, quer ver uma situação bem específica, férias escolares e pequenas empreitas. Então, vamos lá, qual cultura? Mandioca. Então, a mandioca, eles pagam 10 reais para a pessoa e ela trabalha aqui, pequena propriedade, saiu dali, amanhã ela trabalha na outra. Tanto que teve um movimento no interior do Paraná agora e eles acham que o Ministério Público é interessante, eu não ando nem com carteira de procurador, eu ando com carteira de motorista por questões mais práticas, mas, principalmente, no interior, eles acham que você manda mais do que o juiz, do que o delegado e do que o prefeito. Então, eles estavam questionando o seguinte, e sai a mídia, às vezes, de forma equivocada, que fomenta esses equívocos, porque colocou lá o Ministério Público do Trabalho não permite que trabalhem por empreita. E os pequenos proprietários dessas culturas, eles queriam uma legislação trabalhista específica. Eles têm lá três, quatro, eu preciso de cinco, e não existe uma legislação rural específica para o pequeno produtor. Isso é pacífico. Isso, nas minhas andanças pelo interior, sempre foi um questionamento. Eles queriam um enquadramento diferente das normativas trabalhistas. Então, onde vai aparecer o trabalho infantil? Período de férias, os pais não têm onde deixar, levam no ônibus e, daqui a pouco, na batata, ele tem que pegar ali, o solo já está preparado para retirar da batata, ele auxilia. Eu peguei anterior ao Paraná uns três anos, as crianças descalças, auxiliando os pais, na mandioca também, levam, mas até você chegar, e é complicado, porque são pequenas propriedades. Eu vou ficar afirmando o termo de ajustamento e conduta com cinco trabalhadores aqui, três ali, dez aqui, e eles vão pulando, sabe, nessa informalidade, mas é o campo que pode, se pode encontrar o trabalho infantil. mas, assim, no setor sucroalcooleiro, eles não têm, é mais organizado, com registro, seria o pequeno produtor rural ou na economia familiar que leva a criança para auxiliar. No fumo, nós tínhamos um problema no fumo, as crianças estavam acompanhando os pais, mas o problema é esse, o Ministério do Trabalho está fragilizado. o Paraná, há três anos, nós temos o trabalho escravo na erva mate, então, é uma situação que eu acho pior do que é no desmatamento lá no Pará, porque no Pará, o que acontece? Você tem o calor, aí você tem uma floresta e o rio, então, você faz a tua barraca, a barraca de lona, nessa floresta, onde é mais fresco, e no interior do Paraná, no inverno, faz muito frio, então, a barraca de lona, ela não, a condição é pior, o rio, eu questionava o trabalhador, você toma banho, porque não tem instalação, toma banho no rio, toma banho no rio, toma, todo dia, daí o cara falou, não, todo dia você não toma, cinco graus, ali em região de Palmas, Pato Branco, uma região, aí ele foi aumentando, não, dia sim, dia não, daí eu falei, não, dia sim você não toma, sei que uma hora, eu cheguei uma semana sem tomar banho, porque não toma mesmo, é muito frio, então, essa condição, do frio, ou então lá, o setor sulco alcooleiro lá em Pernambuco, eles trabalham às cinco da manhã para cortar cana, chegou às dez horas da manhã, não aguenta, é muito calor, o desgaste é tremendo, mesmo no interior de São Paulo, aqui, é desgastante o sol, então tem vários fatores aí que acabam castigando com o trabalhador, mas o trabalho infantil, e mais voltando à questão do trabalho escravo, que era isso que eu esqueci de mencionar, o Paraná se destacou negativamente no ranking, acho que era Pará, Rondônia, Mato Grosso, e já vinha o Paraná, por quê? Por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho em conjunto com a gente, então tinha um grupo que era, que tinha uma sintonia, porque o trabalho escravo é assim, apareceu a denúncia, você tem que ir lá amanhã, ah, eu vou preparar a equipe, vou ligar para a semana que vem, não dá certo, e às vezes você não tem o procurador que tem essa liberdade de sair, e na época tinha, e tinha os auditores, que eles faziam monitoramento, sabe que é esse negócio de, ah, vamos encontrar a fazenda lá e tal, eles já tinham ido, já sabia, eu ia de olho fechado, não me preocupava, antes aquele negócio, segundo, passa dois rios, vira à direita, depois da cerca, à esquerda, o morro, isso não tem mais, quando você tem uma equipe boa, então, aí o que acontece? Vieram os resultados, a mesma coisa do trabalho infantil, se você começar a sair para fiscalizar, uma vez eu fui lá para a região de Maringá, tenho bastante plantação de laranja, peguei criança, auxiliando os pais, mas peguei lá um sindicalista que trancava a propriedade dele, todo mundo na informalidade, mas aí é com denúncia, mas se você sair, você pega algumas coisas, principalmente no campo, no campo tem muita informalidade, no tomate também, porque, às vezes, a colheita é ali, dez dias, cinco dias, o cara não quer registrar, não tem um sistema alternativo, então, olha, vai, ele corre o risco, e, para você ser fiscalizado, olha, tem que ser muito azarado, porque são poucas as fiscalizações. Queremos agradecer ao procurador, à desembargadora Cristina Fisch, para a entrega do certificado de apresentação, e agradecendo aqui ao nosso procurador, doutor Glaucio Araújo Oliveira. Obrigado. Obrigado.